E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Vida. Gente, seguinte... Deixa eu mudar aqui a minha visão. Estou aqui nesse buraco. Eu estou sempre no buraco, né? Vocês já notaram que eu estou sempre no buraco. Não, eu estou aqui. Estou numa escavação aqui numa mina, sei lá. É mais ou menos isso. Bom, nem que eu estou pegando essas pedras bonitas aqui, brancas, de mármore. Porque eu estou construindo a minha casa. Hoje o episódio vai ser dedicado à construção da minha casinha linda, maravilhosa. Já peguei aqui algumas coisas, algumas pedrinhas brancas. E a minha casa está sendo rosa e branco, galera. Vocês sabem que eu adoro rosa, né? E temos aqui nesse lugar essas árvores aqui, ó. De jacarandá. Que a madeira é meio rosinha, clara, bonita mesmo. Ó, nossa. E eu estou fazendo com essas árvores aí. Até plantei algumas no meu quintal. Aqui é o meu lugarzinho. Aqui é o lugar que eu escolhi para fazer a minha casinha. Olha que legal aqui. Então, eu fiz esse muro aqui. E a madeira é essa aqui, ó. Tábua de madeira de jacarandá. Que bonita. É um rosa... Sei lá, rosa antigo. Bonito mesmo. Gostei. E eu estou usando o mármore aqui também para fazer esse contraste aqui do branco com o rosinha. Tá tudo muito bebê, muito pastel, eu sei. Mas depois vai vir as cores com os outros itens da casa. Aí a gente vai ficar deixando a coisa mais colorida. Vai dar um contraste bacana. E aqui a casa eu vou fazer assim, olha. Eu vou descer aqui. Eu estou fazendo aqui um subsolo aqui. Um porãozinho básico. Para eu colocar as minhas coisas. Colocar os meus baús. Fazer as minhas coisas mais tranquilamente. Aqui em cima vai ser a sala aqui, né. E aqui vai ser o quarto. Então, eu estou precisando dessa madeira. Dessa... Esse branquinho aqui para fazer aqui a paredinha. Para ficar igualzinho lá embaixo. Assim. Ó. Viu? Ih, o Jack, coitado. Caiu de um lugar alto. Bom, deixa eu pegar aqui as madeiras rosas agora aqui. Para a gente subir aqui. Ih, caiu. Um, dois, três. Aqui. Bom, quem não curte aí, episódio de construção. Então, desculpa aí. Sinto muito, mas se não gostar, é só não assistir, galera. Porque, vocês sabem, estamos começando a série. E todo começo tem que ter construção. Porque a gente precisa ter um lugar para morar, né. Um, dois, três. E fazer o que, né. E desde já, já conto aí com o pessoal que curte. Para deixar aquele like maroto aí. Tá? Fazer comentários bastante. Me ajudar aí também. Porque eu sou bastante noob, vocês sabem. A ajuda de vocês é muito importante. Um, dois, três. Acho que é isso. Bom, pilarzinho feito. Aqui eu vou colocar um, vou colocar vidro, mano. Vou colocar vidro, bastante vidro. Porque eu quero uma coisa bem clara. Bem iluminada. Eu até coloquei a fornalha ali embaixo. Eu sabia que eu tinha que pegar alguma coisa. E eu não sabia o que era. Mas agora eu me lembrei. Eu tenho que pegar areia para fazer vidro. Fazer placa, né. Placa de vidro que é mais legal. Olha, vai ficar bacana. Aqui vai ser meu quarto. Vou colocar só uma cama aqui. Algumas coisas. De decoração. É bem simples, galera. Alguma coisa muito simples mesmo. E aqui fora eu vou colocar. Eu vou fazer umas plantaçõeszinhas aí. De magical crops também. Para a gente ir aprendendo aí. Também do decorrer da série, né. Tentar fazer alguma coisa de magical crops. Eu vou colocar nesse quintal aqui. Depois eu vou tirar essas árvores. Eu coloquei as árvores aqui só para ter como farmar essa madeira rosa aqui, né. Então eu plantei aqui, né. Para a gente ter essa madeira rosa. Mas é isso aí. Agora eu vou fazer o que? Tem que fazer uns detalhes. Os detalhes eu vou deixar para depois, né. Os detalhes. São detalhes. Eu não vou mostrar fazendo detalhes. Porque detalhes são coisas muito... Ai. O que é isso? O que é isso? A aranha está me mordendo pelo muro. O que é isso? Ah, vai ser a aranha. Morre, morre. Morre. Ah. O que é? Estou na minha casa. Você não vai subir aqui não, né. O que é isso? O que é audácia? Sai fora. Deixa eu pegar esses blocos que caíram aqui, ó. Meu micro quintalzinho aqui. Que eu vou colocar é... Muita planta aqui, eu acho, viu. Mas aqui, ó. Eu tenho uma visão bacana. Principalmente lá em cima. Quando eu estiver lá em cima vai ser legal. Porque eu tenho uma visão boa. De lá, ó. Lá temos um... Ah, um deserto. Oi. 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 Lá temos um deserto. Não sei se vocês estão vendo, ó. Dependendo de como eu mudo aqui a minha câmera, ó. Vocês estão vendo lá embaixo? Estão construindo um castelo. Imenso. E em outro episódio eu mostro pra vocês. Eu não sei se está pronto. Tem um castelão gigante lá. E eu quero ver como é que vai ficar isso aí. Bom. Deixa de brincadeira. Vamos ter que pegar a areia. Só que agora está de noite. Ai, meu santo e cristo. Tô muito zumbi, cara. Vocês vão ver agora como é que é. Terrível a noite aqui. É muito terrível. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, eu tô com fome. Comer. Come, 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 come. Ai, pior que eu tô sem pá pra pegar a areia mais fácil, mais rápido. E logo de noite. Ai, meu Deus. Eu só vou morrer. Meu Deus do céu. Tomara que não. Vou pegar por aqui nesses cantinhos. O que que tem ali? Um elefante. E tem um zumbi com armadura de ouro. Mano, olha só que louco. Ali que eu tô falando. Estão fazendo um castelo. Olha só. Os zumbis já estão tudo indo. Caramba. Eles já estão vindo pra mim. Deixa eu correr lá. Vamos ver se eu pego um pouco de areia pra fazer. Eita, esqueleto. Esqueleto é muito, muito apê aqui nesse. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ferrada. Dois esqueletos. Não, 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 não. Não vou cair na água. Nossa senhora. Dá não, gente. Eu vou esperar amanhecer pra depois a gente pegar essa areia aí. Ou então eu vou pegar, ver se eu tenho areia no meu baú lá em casa. Na minha casinha temporária. É. Eu esqueci de dar uma chegadinha lá. Uh, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo correr. Corre. Corre. Não corre. Pela mãe do guardinha. Ó. Corre. Corre. Ai, meu Deus. Eu tomei uma flechada na bunda. Esse mod aqui da movimentação é muito legal. Olha que massa que fica, gente. Muito doido, né? Olha só. Bom. Cheguei aqui. Ok. Entrei. Deixa eu ver. Areia, areia, areia. Não, não tem areia. Eita, não tem areia? Não acredito que não tem areia. Não tem areia. Aqui tá fechado. Gente, não tem areia. Não tem areia. Vamos pegar em algum lugar. Sei lá onde. Vamos ver. Ai, 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 aranha. Ai. Morre, coisa. Tem areia ai? Tem pedra aqui, isso sim. Ah, não. Agora eu morri. Morre. Morre. Não, não vou morrer. Se ferrou. Dançou. Lobisomem, gente. Tá louco. Que medo. Como é difícil arrumar areia, cara. Tá louco. Não tem nenhum lugar que tenha areia mais fácil aqui. Ih, esqueleto. Peraí, que eu acho que aqui deve ter. Se o esqueleto não me pegar, né? Deu um pouco. Vou pegar aqui. Sai de mim, zumbi. Vem, não. Não. Ah, não. Eu vou correr daqui, chega. Creepers. Ai, meu do céu. Eu não consigo correr, eu tô... Olha só, tem um esqueleto em cima da casa, lá em cima. Corre. Tá amanhecendo. Ah, finalmente. Aquele esqueleto lá vai se ferrar. Bom, chegamos aqui agora já com um pouquinho de... Um pouquinho de coisa de areia. Vamos ficar em massa areia aí pra virar um vidrinho. A gente vai colocar ali em cima. Enquanto isso, a gente vai fechando o teto. Eu não sei o que eu fazer no teto, cara. Vou fazer branco o teto. Fica tudo branco, cara. Aqui. Teto branco. Vai. Aí. Agora ferrou, hein? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que vai faltar mármore, galera. Caceta. Vou ter que pegar mais mármore, cara. Vai faltar. Eu vou... Ó, acabou. Acabou o mármore. Esse aqui mesmo, que essa eu já tiro isso aqui. Já vejo como é que tá a aparência do negócio. Ah, tá bonito. Mas eu preciso de mais mármore. Eu vou achar mais mármore e depois eu volto aqui com vocês. Beleza? Então aguenta aí que a gente volta já. Prontinho, galera. Voltamos aqui com mais mármore. Já coloquei um pouco de vidro ali que ficou pronto. Vamos terminar aqui esse teto. Ver se vai ficar bom. Ops. Ok. Aqui. Faltou. Tá dando umas lagadinhas, gente. Desculpa aí, tá? Mas é o meu computador. Aqui. Bonitinho. Os growth shifts eu disse que eu caia, né? Vai ser uma queda feia se eu cair daqui. Acabou. Ai, Maria. Acredito. Como assim? Tá aqui. Falta só mais um pedacinho pra colocar aqui na borda da casa. E estamos quase finalizando este teto maravilhoso. E pra descer daqui... Ai, caceta. Pra descer daqui eu vou ter que dar um pulão mesmo. Casinha contemporânea. Bonitinha. Teto pronto, galera. Teto prontíssimo. Agora como é que eu vou fazer pra sair daqui, gente? Que alto. Eu vou correr e vou pular lá na árvore. Uh! Não! Não. Perdi três corações e meio. Mas o teto ficou bom, hein? Deixa eu tirar aquela terra que ficou ali. Aqui. E o negócio agora aqui é colocar meu vidro. Que eu não sei se tá tudo pronto lá. Eu ainda vou precisar de mais, eu acho. Tem pouco. Muito pouco. Seis. Ai, caceta. Ainda tem muito vidro pra colocar aqui. É isso, galera. Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Porque o que tiver agora é retoque mesmo. Só retoque. Né? E no próximo vídeo eu já mostro a casa prontinha pra vocês. Tá bom? Prometo. Vou ver se eu consigo gravar dois vídeos hoje também, que nem ontem. Vocês curtiram aí dois episódios no mesmo dia? Quem curte? Quem não curte? É mó legal, né? Então. É isso. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Me façam comentários e compartilhem o vídeo nas redes sociais também. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Beleza? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.